O nosso quadro Superstar de hoje, vamos ficar com uma banda bastante conhecida. Vamos conferir? Vamos falar agora da banda Integração da Bahia. Vamos conhecer um pouco dessa história? A Integração da Bahia é a união das fanfarras Simões Filhense e Veteranos, popular de Salvador. Foi criada para manter, difundir e fomentar o movimento de bandas e fanfarras, também como dar continuidade ao legado criado pelas duas corporações. Sabe quem fez? Quem é esse grande mestre? Jorge Bartolomeu. E as equipes de direções que a compuseram durante esse processo sempre atuou no âmbito da arte, cidadania e formando o cidadão. A corporação participou de diversas apresentações no âmbito estadual, regional e também nacional. Entre elas, é a única banda baiana a participar de dois mundiais. Um, super americano, que também é campeã norte-nordeste. E dois, vice também do mesmo campeonato norte-nordeste. E acumula 14 títulos de campeã baiana invicta. Essa é a história da Integração da Bahia. Mas temos muito mais coisas para contar para vocês. Vamos à nossa entrevista de hoje? A proporção e a intenção enquanto banda, a integração da Bahia, ela chega aos olhos de quem a ver, de quem a escuta, com a energia que transcende dentro desse universo, por conta das relações que ela foi criando e foi atravessando e hibridando dentro do processo de sua formação. Durante toda a sua trajetória e sua história, com grandes artistas, grandes personalidades e pessoas que faziam parte do movimento de bandas e fanfarras, do movimento artístico e também de outras áreas, sendo de produções de saberes em vários outros âmbitos. Isso tornou o trabalho cada vez mais forte, com visibilidade, com uma proporção gigantesca em relação a toda a atividade atmosférica que é desenvolvida dentro da integração. das questões pedagógicas, das questões sociais, as questões direcionadas ao espetáculo, ao artístico, musical e cênico. Isso transforma e traz para o movimento uma relação direta de afeto e de afetação com o público, com o público que nos assiste, que são impactados e que são afetados e transformados a partir da relação direta com as apresentações da integração. Eu acho que talvez todas essas combinações e articulações que foram produzidas durante todo esse tempo de existência da integração da Bahia é o que dá para ela esse gostinho de difusão do movimento de bandas e fanfarras baiano com uma propriedade, com uma característica do nosso povo que traz em meio a esse emaranhado de delícias e sabores baianos. Nós temos essa banda com esse sabor e esse gostinho de ancestralidade baiana que traduz para toda essa relação direta, fazendo com que a integração tenha essa proporção de apresentação e de relação com o movimento de bandas e fanfarras na Bahia porque ela chega com essa energia e com a característica de baianidade sempre muito forte de brasilidade e isso é o que transforma nessa proporção gigantesca que tem. É o pensamento que eu acho dessa relação direta com a proporção que se tem em relação ao que é e de como ela se dá a integração da Bahia. A mudança de nome não modifica a corporação de jeito nenhum até porque esta corporação é um trajeto de uma história de processo de crescimento do nosso maestro, regente, presidente Jorge Bartolomeu que começa a partir de 1979 na banda Duque de Caxias, na paparra Duque de Caxias passa pela Alípio França, a Frabrine, a Simões Filiense desde 1984 a Resgate de 85 a 89, a Veteranos Popular de Salvador de 1990 a 1995 estou fazendo uma cola aqui, a Fundação Bradesco de 1994 a 1997 a FAMUNITA já nesse processo de integração também de 2006 a 2016 e a junção, essa fusão da Simões Filiense, da Sociedade Cultural Fanfarra Simões Filiense com a Fanfarra Veteranos Popular que dá na integração da Bahia e como o nome já diz, essa integração, essa integralidade de componentes, de projeções e de vivências ela vai amadurecendo e fidelizando o formato de se produzir esse trabalho e difundir ele então eu acho que nesse processo de mudança de nomes e de trajetória ele vai na verdade agregando, vai fazendo a fusão e a hibridação desses processos de atravessamento de grandes artistas como eles se relacionam, como essa gestão se relaciona como a produção artística se relaciona e ela vai agregando até por conta de que nós temos um fio condutor que é um gestor que perpassa por todas essas fases por todas essas épocas e a mantém até hoje até os dias atuais enquanto integração da Bahia então a mudança de nomes e transformações a partir do que a gente utiliza enquanto logomarca isso não influencia porque essa identidade ela só foi se fortalecendo e crescendo cada dia mais a partir de todas essas passagens e agregações de componentes e gestões e grandes artistas que foram influenciando e criando a identidade desde 1939 quando nosso mestre começa essa trajetória porque eu vejo a integração da Bahia como a trajetória de Jorge Bartolomeu Nossa, falar das nossas glórias, das nossas conquistas me arrepia, me deixa emocionado porque é sempre tudo com muita luta com muito empenho, com foco e direcionamento para que tudo se dê do jeito que é e participar de competições internacionais participar de sul-americanos, de mundiais, de nacionais, de norte e nordeste é um momento surreal para a gente é um momento grandioso de transformação eu vejo isso como um grande momento de hibridação e de reflexão iluminati para nos trazer uma dimensão onde nos relacionamos com o mundo em um diálogo de música escênica, da dança, da arte, do teatro que converge um com o outro e traduz isso de uma relação de uma força ampla para um público de milhões de pessoas que são impactadas e saem transformadas dos estádios, das praças é grandioso eu tenho um momento que foi o mundial de 2014 que foi um dos últimos da nossa corporação a nível mundial e que é mágico é mágico representar a Bahia por duas vezes em um mundial é grandioso mas estar entre essas corporações do Canadá várias da América do Sul, da América Central, da Europa, da Ásia, da África e ter essa relação direta de contato com esse universo que é o mundo de bandas e fanfarras não tem um sentimento que a gente traduz em palavras porque o corpo ele fica enaltecido e embebecido de tanta arte, de tanta glória, de tanto amor que isso reproduz e aumenta a cada momento por esse movimento que é o movimento de bandas e fanfarras e a integração da Bahia me proporcionou e proporcionou para muita gente em Simões Filho e no estado da Bahia em poder estar nesses eventos tão grandiosos como os sul-americanos quanto mundiais, quanto nacionais e trazendo também esses resultados grandiosos para a Bahia estar entre as dez melhores do mundo estar entre as três da América do Sul, no sul-americano ter um título de medalhão de prata e ter um título norte-nordeste de ser vice-campeã participou apenas três vezes do norte-nordeste sendo duas vice-campeãs e uma campeã então é muita grandiosidade ter os 14 títulos baianos com praticamente invicto em todos são grandes glórias e grandes feitos mas que pensamos que não é apenas para a nossa corporação mas nós levamos enquanto nosso estado enquanto representatividade do que nós somos enquanto baianos enquanto afrodescendentes enquanto pessoas que estão aqui para construir as tradições de bandas e fanfarras e fomentar o nosso movimento então é extremamente intenso a felicidade de estar em grandes eventos como esse nesse novo formato que é o de banda show a gente decidiu isso em 2014 a gente já vinha pensando nessa produção de relação direta com a difusão da arte e o entrelace das artes dentro do próprio movimento de bandas e fanfarras aqui no estado mas é em 2014 mesmo que a gente define de vez mudar enquanto banda show mesmo para produzir um espetáculo diferenciado como já é feito no mundo inteiro e em outros estados também do Brasil e aí a gente passa a articular isso de outra forma com um outro ambiente de construção mesmo de saberes e aí a gente traz essa relação social, político e artístico para potencializar uma discussão que já vem sendo refletida e trabalhada dentro das políticas públicas, sociais voltadas para as comunidades afrodescendentes Simões Filho é uma cidade afrodescendente onde tem uma comunidade quilombola e nós resolvemos trabalhar com representatividade porque eu sempre digo que mais do que o belo no espetáculo é a gente transformar é a gente trazer para os nossos alunos e para quem nos assiste algo que transforme porque enquanto artistas nós temos um papel social e político e como educador a gente precisa transformar essa sociedade a gente precisa fazer com que ela modifique e se torne igualitária se torne mais potencializada a nível de produção de saberes e de conhecimento então a gente precisa fortalecer isso mais do que trazer um espetáculo belo e bonito que chegue bem aos olhos e ao ouvido é trazer uma informação é trazer um questionamento é fazer com que as pessoas saiam dali bulinadas, saiam dali cutucadas com a mensagem porque a mensagem é muito importante e falar do nosso povo negro falar do nosso povo preto dos nossos ancestrais é de uma importância de uma relevância muito grande principalmente no momento em que a gente vive hoje com tanta grandiosidade de pessoas ativistas que estão lutando e buscando trazer uma relação direta para que a gente tente pelo menos amenizar um pouco do racismo, do sofrimento e trabalhar em cima desse combate para a gente chegar a extinguir em um certo momento e como a gente trabalha com adolescentes, crianças, jovens e adultos é o momento da gente estar ali produzindo porque ninguém nasce racista se torna racista por conta de uma sociedade por conta de uma produção de saberes que é desenvolvida dentro das escolas dentro dos grupos que traduz esse racismo estrutural esse racismo velado que nós precisamos trabalhar para desconstruir e a integração da Bahia tem esse papel de fomentar e trabalhar para que isso seja um diferencial então a gente está dentro dessa construção a gente traz o primeiro projeto que é a África ao Ciclo da Vida só que agora a gente já transformou ele traduzindo um pouco mais para o âmbito da brasilidade afrodescendente e aí agora é Memórias Afetivas com Perfume de África a gente vai manter uma estrutura voltada ainda para a ancestralidade afrodescendente não só agora, mas durante mais um bom tempo porque esse não é um discurso apenas para ganhar concurso não é um discurso apenas para fazer uma transição de belos espetáculos e de uma aparência que traduzem resultados mas sim um trabalho que é voltado para a construção do ser humano para a construção igualitária desse país então a gente vai manter por mais tempo já existem outros pensamentos sim mas todos voltados para a mesma vertente de discutir, de relacionar, de transformar e fazer com que a sociedade entenda a necessidade de estar discutindo o que nós trazemos para essa relação direta com o nosso alunado e para quem nos assiste então vamos manter aí eu acho que vai durar ainda mais alguns anos a gente ainda trabalhando não com a mesma desenvoltura de espetáculo porque a gente vai desenvolver outras peças outros trabalhos a partir dessa temática que é a afro centralidade a discussão afrodescendente brasileira então assim esse Brasil é africano que a gente traz no nosso espetáculo a gente ainda vai manter ele durante um bom tempo esse discurso sendo que ele vai estar sendo sempre sendo moldado e modificado a partir do que a sociedade e o momento nos traz para essa discussão direta mas o espetáculo por 10 anos a gente vai estar discutindo negro a gente vai estar discutindo África a gente vai estar discutindo essa baianidade africana a gente vai estar discutindo as nossas relações direta e o que nos afringe dentro dessas relações afrodescendentes no Brasil a ostentar vários títulos é maravilhoso né é sempre bom a gente ter bons resultados isso nos fortalece isso nos engrandece mas ter dificuldades e também às vezes não alcançar nos envaidece a nível de trabalhar muito mais até também além de todas as conquistas então nos envaidece muito nos deixa muito feliz mas nós sabemos que todas as nossas conquistas e todas as nossas vitórias e glórias foi com muito suor foi com muito trabalho foi com muita luta a integração da Bahia é uma banda que vive de políticas públicas vive o tempo inteiro escrevendo projetos elaborando propostas e trabalhando em cima de fusão para a comunidade então é sempre glorioso ter essas grandes conquistas a corporação dialoga de uma forma muito bacana com a comunidade com essa relação direta de estar se relacionando com os discursos do que afringe essa sociedade e do que afringe também a comunidade essa relação de estar produzindo e fomentando a música a dança o teatro dentro das nossas estruturas onde não são as estruturas ainda que nós sonhamos mas que são o que nós temos para o momento para fazer com que essa relação entre sociedade cultural simonsiliência e integração da Bahia com a comunidade aconteça porque a gente está promovendo sempre workshop a gente está sempre promovendo cursos de música cursos de dança essa relação direta também agora com coral com teatro então nós temos esse trabalho direto com a comunidade e essa relação também de formação e de projeção alguns dos nossos já estão trabalhando profissionalmente com a música já estão trabalhando enquanto artistas no meio profissional eu sou uma das pessoas que venho de quadrilha junina e de fanfarra eu venho da simonsiliense e hoje eu sobrevivo da dança hoje eu sou mestrando na Universidade Federal da Bahia e tenho essa relação direta com o movimento junino com o movimento de bandas e fanfarras e sou professor da escola de dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia e essa relação que eu trago para vocês é justamente o que é a proporção do trabalho social e educativo da integração da Bahia dentro da comunidade a partir dessa relação direta com a comunidade eu sou reflexo disso a relação com os ex-componentes e com os componentes atuais é uma dinâmica de fusão e de respeito admiração carinho e afetividade e isso é o que nos faz manter esta bandeira manter este esta corporação no nosso peito nas nossas vidas como diz o hino mesmo nos tempos onde nós não estaremos mais juntos os verdes louros anos por qual passei na integração da Bahia e em todas as corporações que se deram na trajetória da composição da integração jamais serão esquecidos porque é um algo que eu não tenho como dizer ainda em palavras porque é um sentimento que eu sempre falo para as pessoas que estão chegando para as pessoas que estão ainda em processo de formação dentro da integração que é existe uma magia existe uma magia gigantesca nessa banda que nos arrebata que nos contamina e quando a gente está na pista a integração traz para o nosso corpo para o nosso ser um momento de transcender a alma e isso entra em ebulição e reverbera do nosso ser eu nunca estive em uma corporação para sentir o que eu sinto de emoção e de positividade dentro dessa corporação é algo que é mágico eu não sei ainda relacionar e conceituar ainda mas é isso eu quero agradecer de coração ao convite para estar aqui ao canal banda show ao nosso querido e amado componente eterno componente Léo integração ao nosso querido Anderson e a Bamuka eu gostaria de agradecer pelo convite desse Anderson que eu tenho um apreço que é minha inspiração e agradecer a todos vocês que pararam para assistir que são do movimento e os que não são do movimento mas que amam a arte que presenciam os nossos trabalhos que dá visibilidade aos nossos trabalhos eu gostaria de agradecer a todos por esse momento e dizer que estaremos todos juntos logo logo com fé em Deus vamos pensar positivo vamos pensar com fé que tudo dará certo que essa vacina chegará logo e que logo logo estaremos todos juntos novamente nesse movimento tão grandioso e tão maravilhoso que é o movimento de bandas e fanfarras um beijo gratidão ao Banda Show gratidão ao Anderson tudo de melhor para nós todos